Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Cid, do Cedro Clepsidra e da editora Clepsidra. Estou gravando hoje este vídeo para apresentar para vocês nossa nova campanha aqui no Catarse. Trata de uma campanha muito especial porque ela marca a nossa primeira coedição com a editora Wish, que a gente acompanha e admira há muitos anos, e desta vez nós focamos com elas a tradição das vampiras na literatura, pegando dois clássicos inspirados pela tradição britânica dos vampiros aristocráticos de origem gótica. Nós temos, então, uma obra romântica francesa de 1836, que é A Morte Apaixonada, do Théophile Gautier, que se inspira ali naquela tradição do fantástico francês iniciado pelo Jacques Casotti com Le Diable Amorant, que é o Diabo Enamorado. Ele vai beber dessa tradição misturando esses temas com o tema dos vampiros britânicos para criar a história do padre Romuald e da vampira Clarrimonde, que se conhecem no dia da ordenação dele e que passam a viver uma vida profana, uma vida intensa e uma vida que desperta a ira de outros religiosos ali do clero, a ponto de o grande terror da história não ser muito bem a vampira, mas eu acho que vocês já entenderam um pouquinho por onde que ela vai. A outra seria a novela Carmilla, que é basicamente a obra que traz a principal vampira da literatura, a mais influente, que também dialoga com essa tradição, assim como a Clarrimonde, a Carmilla é uma nobre, ela é de alto estirpe, assim como ela, ela tem algumas características sobre-humanas, né, ela tem poderes, então a Clarrimonde quando bebe sangue, ela fica com um olho oblongo, assim, ela fica com um olho meio de felino, né, com agilidade de gato ou macaco, assim, é uma forma como eles descrevem, né, e a Carmilla, ela se transforma em um gato gigante, né, escuro, ela tem toda uma influência ali também da literatura que veio antes, né, então o começo do Carmilla parece muito o começo do Varney, né, então um ataque de vampiro que, de repente, vai dar origem a um trauma, né, e depois essas pessoas vão conhecer a vampira numa outra circunstância, né, como alguém ali mais apaisana, né, e o final do Carmilla é muito parecido tanto com o da Morte Apaixonada, quanto com de outras obras dessa tradição, como o Misterioso Estrangeiro, né, que originalmente era o Estrangeiro na Alemanha e foi traduzido na Inglaterra como Misterioso Estrangeiro, então a gente está falando de obras que se conectam a toda uma tradição e fazem, né, o seu papel ali de levar essa tradição adiante, né, produzindo novas sensações, despertando novos afetos nos leitores, né, então o Gautier, que era um poeta e um ficcionista admirado muito ali pelos simbolistas, pelos decadentistas franceses, ele era considerado um mestre pelo Charles Baudelaire, por exemplo, né, ele vai fazer com que a gente tenha uma vampira que ela é extremamente atenciosa, carinhosa, ela considera, né, a dor do outro, ela não é uma vampira desumana e ela seduz não por poderes hipnóticos ou por lábia, por manipulação, mas por ser alguém realmente incrível, né, uma história muito fora ali da curva na época, enquanto a Carmilla, ela é extremamente agressiva nos seus avanços sentimentais, ela tem uma obsessão, né, pela Laura, que é a hóspede dela, numa história que vai retomar o poema Christabel, do Conneridge, que vai retomar esses outros, né, grandes clássicos vampíricos e vai criar ali um protótipo do que é uma grande narrativa vampírica, né, que vai ser depois desenvolvida no Drácula, né, com boa parte dela preservada, inclusive, né, ela se transforma também em animais, ela se transforma nesse gato gigante, assim, ela tem uma obsessão homoafetiva pela Laura, assim como a Geraldine tem pela Christabel, no poema do Conneridge, então a gente tá falando de obras que se conectam, né, com a tradição literária da época e promovem uma série de reflexões, né, e é por isso que a gente tá trazendo nessa coleção, né, que são esses dois livros iniciais sobre vampiras, muitos paratextos, né, a gente tem aí o Carlos Primatti traduzindo, né, o Carmilla fazendo o prefácio, fazendo um texto sobre as derivações, né, da história na cultura pop, no cinema, nos quadrinhos, nós temos o Bruno Anselmo Matangrano fazendo a tradução do A Morta Apaixonada, do Gautier, e ele vai também fazer, né, os estudos, né, vai fazer os paratextos dessa obra, né, então a gente tá muito bem acompanhado aí e, como se isso não bastasse, nós teremos então ilustrações exclusivas da Carolina Murta, uma grande artista que fez as capas dos livros e vai fazer também as ilustrações do Miolo, né, então gostaria de convidar todos vocês a conferir aqui a campanha, conferir as recompensas, né, e se possível apoiar, né, divulgar para os amigos, porque tá ficando muito bacana, então um grande abraço e até a próxima!